Olá pessoal, nós estamos começando aqui mais uma aula, nosso curso de aciliagem veterinário. A gente vai falar sobre ectoparasita de pele, em especial pulga, carrapato e mosquito da leishmaniose. Nós não podemos deixar de pensar no mosquito da leishmaniose, tá gente? Hoje com o avanço da tecnologia, dos produtos colocados no mercado, a gente fica muito fácil de combater pulga e carrapato. Porém, como se trata de Belo Horizonte, nós temos que ter um cuidado a mais. Belo Horizonte é uma das cidades mais infestadas, que tem mais, é uma epidemia, basicamente uma epidemia de leishmaniose. Então, na verdade, nós temos que ter cuidado para usar produtos que não só combata pulga e carrapato, que também são transmitores da leishmaniose, mas do mosquito da leishmaniose. Eu vejo muita gente aqui em Belo Horizonte que usa esses medicamentos orais, são muito bons. Simparic, Nexgad, o outro que tem aí, que é o mais famoso. Eu utilizo uma vez, como o produto é muito bom, as pulgas e carrapato acabam e continuo usando aquilo. Além deles serem muito mais caros, eles não fazem proteção adequada, porque não protege contra o mosquito da leishmaniose. Então, nós devemos usar, pode usar os produtos, pode, claro, e deve, mas usar de acordo com a orientação do veterinário. Se o seu cachorro já está assinado de leishmaniose, é mais tranquilo, você pode usar ali um bemífico, mas eu acho que o ideal mesmo é você pegar uma orientação com o veterinário. Um veterinário que deve orientar, os auxiliares de veterinários podem ajudar até a aplicar os produtos, ajudar o veterinário no processo da aplicação, no processo do controle, principalmente no agendamento do intervalo entre aplicações de produtos. Vai variar muito de produto para produto, mas tem que pegar a orientação do veterinário para que você faça isso com maior segurança. Hoje nós temos a gama de produtos que nós temos para combater pulga e carrapato, gente, é enorme. Nem todos eles combatem o mosquito da leishmaniose. Agora nós acabamos de colocar um cachorro de hotel. Eu usei medicamento oral, porque o cachorro não está assinado de leishmaniose, então tem que usar um produto externo que possa proteger contra o mosquito da leishmaniose também. Então isso deve ser pensado, principalmente quando você tem creche, quando você tem hotel, que você vai trabalhar em hotelzinho, que você vai trabalhar em uma creche, isso tem que ser repensado, porque tem que usar produtos que façam os três processos, tanto combater a pulga, o carrapato e também o mosquito da leishmaniose. Hoje a gente está falando sobre esses dois bichinhos aí, na verdade estão fazendo uma festinha em cima do cachorro aí, mas é uma festa mesmo. Eles fazem, se deixar, eles desgastam muito a vida do animal, transmite N doenças para o animal, principalmente ectoparasita de pele como sarna, fungo, eles trazem junto ali e a gente precisa de ter um cuidado maior com o ectoparasita de pele. É uma coisa que tem, o ideal é fazer prevenção. Nós temos aí, eu tenho vários cachorros doentes, que ficam doentes por resto da vida por causa do carrapato. Doente de carrapato é uma doença que leva a óbito, além do carrapato também, transmitir leishmaniose também. Nós temos vários trabalhos científicos falando isso aí. Aqui a gente colocou aí um ciclo da pulga, são quase todos eles aí iguais, a gente colocou o ciclo da pulga e o ciclo do carrapato, os ciclos são bem parecidos, mas é para a gente falar um pouco sobre a questão de como funciona o ciclo da pulga. É importante entender desse ciclo para que você possa fazer isso bem seguro. Se a gente imaginar, como o ciclo está mostrando aí, 5% do que está, 5% é o que está no cachorro. Então, às vezes a gente pega cachorro aí com 500 pulgas, é muito comum isso, né? Cachorro com 50 pulgas, 500 pulgas, é comum. Se você for avaliar de acordo com o ciclo aí, se tem 50 pulgas, tem mil, né? Entre ovos, larva, nife, pulpa, nós temos aí mil fases, mil fases da pulgas no ambiente. Então, se você tem 50 pulgas no cachorro, tem 100 pulpas, porque a pulpa é 10%, né? As avas são 35% e 50% de ovos. Então, se você tem 50, você tem 5% de pulga, você tem 100 pulgas no animal. 5 pulgas no animal, 100 pulgas. Se é 50, é mil pulgas. Então, 500 pulgas, 500 ovinhos estão no ambiente. Esses ovos vão proliferar e vão chegar adultos de novo e vai subir no animal de novo. É muito comum, a gente percebe isso muito claro aí. Por exemplo, quando se trata dos pet shops e banho em tosa, se você fizer só o banho terapêutico e não pedir o proprietário para cuidar do ambiente, tratar o ambiente, ou mesmo após o banho terapêutico, utilizar produtos para combater a pulga e carrapato, o cachorro vai chegar em casa, se ele tiver 50 pulgas, ele vai chegar em casa, tem 100 pulgas, 100 pulpas que estão lá, que já vão estar passando para a fase adulta. E ali é questão de minutos e já tem pulgas adultas lá no ambiente. Então, o cachorro tira as pulgas do pet shop, chega em casa, já tem pulga esperando para subir nele. E o pessoal, às vezes, não raciocina e não pensa nisso. Então, é muito importante, em alguns casos, quando o desafio está alto demais, é importante pedir o proprietário. O que é desafio, gente? É a quantidade de pulga que tem no ambiente. É importante você peça para o proprietário para vermifugar. Perdão, para dedetizar o ambiente. A dedetização é uma responsabilidade técnica do veterinário também. Mas, a pessoa pode comprar ali, um pet shop, um Decaplus, um Caltrini, e passar no ambiente na casa dele já ajuda bastante. Se puder contratar uma empresa e dedetizar a casa, melhor. Mas eu já vi casos, gente, onde chega ao ponto das pulgas, de ficar tanta pulga no ambiente, que o pessoal que foi remover lá, era uma casa velha, que tinha sido demolida, ia se construir um prédio, eles foram lá tirar, mandaram a demolição, não conseguiram trabalhar. E tanta pulga que tinha, as pulgas subindo nos pedreiros, nos serventes pedreiros, e aí teve que se tomar o cuidado. Naquela época, a gente não tinha muito os medicamentos que tem no mercado hoje com a eficiência que tinha. Então, a gente tinha só o Program e o Capta. E o Program, ele atua no ciclo, ele faz com que o animal ingere o produto, o Leofeniron, que é a base farmacológica do Program, ele vai para o organismo, e essa base farmacológica, ela vem para a casquinha do ovo. Você imagina um ovo de galinha e o pinto querendo sair de dentro, só que a casca está tão dura que ele não consegue sair. Então, eles chamaram isso de anticoncepcional, de pulga, e não deixa de ser o anticoncepcional. Então, não interrompia o ciclo, mas as pulgas adultas, eles não atingiam. Aí o laboratório foi e inventou um outro produto, que é o Capta, para matar as pulgas adultas. Só que o Capta só amasta a pulga que está ali no momento, no dia. No dia seguinte, se subir pulga de novo, que vai subir, o Capta não pega as pulgas no dia seguinte. Então, teria que ficar na Capta o tempo todo. Logo, quando surgiu essas outras bases farmacológicas mais avançadas, o Simpac, o Nexgad, vou ter o nome aqui, é o mais comum de todos, o mais vendido, eles avançaram muito. Então, você dá um comprimido, acabou o problema. Só que tem que pensar no mosquito da lexipaniose. Aí não é só dar o comprimido. Teria que passar algo que o posto vai proteger. Isso aí é a critério do seu veterinário. Pode usar fipronil associado com muitas bases, citronelas, eles usam muito aí. Tem algumas coleiras que falam, que dizem que combate o mosquito da lexipaniose. São até prescritas para isso e tem embula. Mas precisa de combater, fazer isso com bastante segurança. Uma das coisas importantes é pensar no ambiente. Tem que pensar no ambiente. Pensar no ambiente, no caso do pet shop, onde o cachorro vai tomar banho, precisa pensar no ambiente também. Se você botar um cachorro lá com pulga, vai infestar o ambiente. A pulga pula até 4 metros de distância. Não é de uma boa só, mas ela pula de novo, pula e ela vai para outro cachorro. E tem algumas empresas, tem lojas grandes, lojas enormes, que não recebem o cachorro para dar banho se ele estiver com pulgo e carrapato. Gente, espera lá, é muito simples combater pulgo e carrapato. É só ter um critério de higienização ali, ou de manejo do animal dentro do pet shop, que vai fazer com que você combata a pulga com facilidade. Por exemplo, o cachorro enxergou com pulga, você dá ali o produto oral, pode passar um sprayzinho nele, coloque lá em um canil separado, bem separado, dentro de meia hora, as pulgas já vão estar morrendo já. 40 minutos, meia hora, 40 minutos no máximo. As pulgas já ingeriram o sangue, já viram a barba, e essas pulgas, elas não vão sobreviver mais. Então é importante, você pode usar o cápsio, que é em menos de 24 horas, menos de 20 minutos, as pulgas já estão caindo. Você pode usar um fipronil, que você passa ali, não tem toxidade nenhuma, principalmente quando a infestação está grande, e depois manda o cachorro para o banho. Ou, se não, você pode pegar o cachorro, pede para preparar a banheira, pega um shampoo de qualidade boa, e manda usar ele como pré-lavagem, e depois passar de novo, deixar uns 15 minutos, vai matar todos os carrapatos e pulgas. O que não deve fazer mais, a gente usava muito, quando eu entrei e saí da faculdade, a gente usava muito cipermetrina, usava muito deltametrina, isso é muito tóxico, porque as pulgas, quando é tão grande quantidade, os carrapatos, eles deixam feridas na pele, e a pele às vezes absorve mais do que a boca. Então tem que ter um cuidado com esses produtos, fazer a diluição correta, se for para usar, é fazer a diluição correta, e dar o banho correto, de acordo com a orientação do veterinário, porque acontece muito, das pessoas colocarem a dose, ele fala, a água está branca, e coloca mais um pouco lá dentro, e aquilo fica muito concentrado, e mata o bichinho. A prevenção é a base de tudo, a base mais importante de tudo. Então a gente viu ali, nesse nosso slide, onde a gente mostra que 5% das pulgas, estão no animal, e o resto no ambiente, então nós temos que preocupar muito com o ambiente. O desafio é muito importante, a gente tem aí, na verdade, 4 métodos de aplicação de produtos, nos carrapatos, um deles é spray, que a gente vai passar a borrifar, eu gosto muito disso, o outro é oral, que é o NexGuard, o SimPare, que é o outro que eu não lembrei, eu não entendi agora, que é o mais comprado aí, e também as coleiras, eu pessoalmente não gosto muito de coleira, por causa da toxicidade, toda coleira, gente, ela é feita com produtos que espalham para o corpo inteiro, então a maioria delas é sipermetrina, deutametrina, e eu já vi cachorros se intoxicarem com elas, e piorar muito os problemas de pele, então eu pessoalmente não uso coleira, até também, porque onde tem mais de um cachorrinho, é comum, você colocar dois ou três cachorros, e um lá e comer tudo, eu já vi cachorro morrer, porque comeu a coleira, então eu pessoalmente não prescrevo coleira em potes nenhum, eu prefiro usar outros mecanismos, o spray, e os top spot, que é de pingar no bruxo, e os orais, que eu uso com muita frequência, e você pode associar um com o outro, em alguns casos, deve associar um com o outro, ou usar só, só, os que são mais eficientes, de acordo com cada caso, tá gente, é importante olhar, cada caso, a gente tem aí, para aplicar no ambiente, a gente tem o Decaplus, o Triatóx, o Butóx, o mais um, o Caltrine, que você pode aplicar no ambiente, para combater as pulgas do ambiente, então tem medicamentos, extremamente fantásticos, que protege, além de combater, o apogo e o carrapato, combate também, o mosquito da leishmaniose, e até o mosquito, tem um mosquitinho aí, que causa, um verbo no coração, e esses produtos, eles repelem, esses mosquitos, que vai fazer, com que o animal, também não tenha doença, então, fazer prevenção, a coisa do carrapato, é prevenção, prevenção, e prevenção, fez prevenção, e aí é bom, quem trabalha no mercado, pede, é bom deixar isso, agendado para o cliente, o cliente não vai lembrar disso, gente, ele dá ali um, um bravec, lembrei o nome agora, que é o mais comum, né, ele dá um bravec, e não lembra, quanto que deu, quanto que vai dar de novo, se tem que dar ou se não, eu pessoalmente, gosto desses produtos orais, quando a gente tem infestação, prefiro mil vezes, os medicamentos de sprays, que você pode passar, que vai combater, fazer prevenção, e não fazem muito bem, e evita, também, o mosquito da leishmaniose, que também é um dos problemas sérios, nossos, pelo menos aqui na nossa cidade, onde quebra-lizonde, que já tem, que tem leishmaniose demais, então a gente falou muito sobre esses produtos, e a gente vai repetir isso, nas próximas aulas, a gente fala um pouquinho de cada um, nas principais doenças de cães e gatos, a gente vai falar aí, quando for para a gente tirar miíze, em cachorro, a gente tem o lifeneron aí, que é um cápsula, que você dá um comprimido para o cachorrinho, que a bicheira vai saindo fora, o próprio do feneron, o program, ele protege o cachorro contra, contra, ele não deixa o cachorro ter bernie, olha que bacana, e às vezes muita gente não sabe disso, e ali naquelas, no sítio, na fazenda, tem os cachorros, um a um, um a outro, que sempre tem bernie, e tem gente que fala, eu nunca consegui acabar com isso, está aí uma dica boa, o programa, e resolve o problema, se você der um comprimido aí, mensal, o seu cachorro não vai ter bernie nunca mais, falamos até demais aqui nesse processo, nós vamos dar um jeito de, essa aula é uma aula, que a gente pode repetir ela mais vezes, que aprende muito, a gente pode repetir muita coisa dela, e nós vamos repetir, porque vai ter dentro de outras aulas, está embutido aqui dentro, espero que vocês tenham aprendido, que tenha sido aí um, é um prazer estar com vocês aqui, explicando um problema tão grave assim, e tão letal, tão problemático, dos cachorros, e muita gente passa desapercebido, e não sabe usar esses produtos, principalmente, muitos proprietários aí, de pet shop, casa de ração, fazem essa prescrição, extremamente errônea, e nesse caso específico, mais específico, é necessário, que você tenha ali, a orientação do seu veterinário, um prazer falar com vocês, que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.